. 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 escreveu em cima dos autos do processo de quatro tentados da bomba que aconteceu dois encontram em dois em Milão os dois encontram duas bombas explodindo em dois bancos a terceira bomba em Milão, ela não explodiu, foi colocada pela polícia e a polícia indica qual a profissão regular foi feita acabou enterrando a bomba e ela explodiu embaixo da terra o personagem do comissário depois da polícia se apresenta em três e explica por que ele fez isso a quarta bomba explodiu uma pasta matando um monte de gente aí a polícia abre a investigação e com os suspeitos enfrentam três anarquistas que estavam jogando o baralho no barco aí vem os caras e enrolaam os caras e três dias depois um deles o nome dele é Vinélio, aparece caindo na polícia da delegacia a polícia fala que mais ou menos são 18 horas da noite no meio do interrogatório ele se jogou pela janela uma jornalista que estava vendo tudo naquele de embaixo uma jornalista que estava fazendo foi às 18h da noite foi à meia-noite ela abriu e o corpo caiu pela janela aí a polícia a gente informa foi às 18h da gente se compudiu foi a melhor para a igreja o cara se ativou pelo meio do que estava foi um outro grupo tamanhas são as comparações que as pessoas acham e na verdade ele não é aquele que se envolvou pela janela ele sempre foi jogado ninguém sabe que isso aqui estava lá, não é mesmo? uma revolta realista que vive uma história faz uma matéria esse personagem é interpretado pela Maíra na Maíra de José Paulo Cacchi escreve uma matéria no jornal, numa revista, perdão essa matéria, porque se logo fora tem tudo mentira e descarta essa matéria aí o Eric Ford resolve escrever uma peça sobre isso o Eric Ford escreve uma do anarquista porque todos os personagens que lá estavam menos o meu que não é real o Telegado que hoje é o ministro da Universidade do Mestre que fez os computadores sim, ele é o pai do chá o pai do chá ainda é o chá que é o chá que é, né? sim, ele é muito mais bonito que o pessoalmente a Maíra de José Paulo que faz a batalha entre os pais do chá e também é possível agarrar com os vídeos e ocedor do chá que faz a batalha entre os pais do chá o presidente Cacchi, o professor das curas do chá o professor da Universidade do Chá o professor da Universidade do Chá e o professor da Universidade de Mestre E aqui quem está atrás, estava atrás, no momento ainda está, o Rodrigo Peladona, que opera nas mãos, opera nas formas de guarda. E aí a peça estreou em 1970, com esses personagens. Estranho em 1970, ele foi montado no mundo inteiro desde então, o Rodrigo Peladona foi uma coleção na semana passada com 90 anos de idade, e a gente fez o texto diretamente dele. Curiosamente, depois, para quem tiver essa transidade, tem no YouTube uma versão dele interpretando a peça de parte do meu personagem, e ele está exatamente se apresentando no Sindicato de Comissões da Itália. Não está lá no YouTube, depois, em 30 anos de transidade, para gravar a transidade. Show! Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Não, eu já sei quem tem algum jogou o vídeo de cara vai ficar. Aí, ó! Se você pode me levar embora, dá-se de que eu não sai da peça. Rá, lá, lá. Antes de em Teron, o pessoal aprende, mas antes vai ter de ter algo que está no campo ou de Raul, isso? E isso, para o professor, ele acha que o ciasta de alto não é visto, mas é mais fiel, não é? Atenção, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, tudo bem, libera o que é alto. Para a gente, vamos fazer isso. Vai fazer isso. Estão todos os problemas, não é? Estamos todos os problemas, não é, hein? Também, não. Se a gente, galera, nós falamos aqui, nossa voz, não é? Não, é um problema, porque é muita gente. É tudo caro, ó. É alto, hein, meu? É alto! BELO TEILÃO GRANDE 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 H direto Meu amigo ia vir, não veio? Eu sei tudo sobre direito e o povo está comigo. Faz 20 anos que eu estudo direito. Pera, 20 anos? Você tem o quê? 300 anos, velho? Onde é que você estudou direito? No manicômio. Mas estudo assim de tudo, não mais me come. Tem louco pra tudo. Eu achei um gênio, me ensinou tudo sobre direito. Seguiu que não, tem que estar em verdade. Pode fazer chamada? Pode me chamar. Maquil, no seu currículo não está dizendo que você se fez passar por um juiz. Muito mesmo. Eu sou advogado. Advogado eu nunca quis ser. Não, nunca. Porque advogado... Advogado... Não é nunca a minha. É uma arte passiva. Advogado tem que depender. Porque eu não gosto de depender. Eu gosto de acusar. Acusar, reprimir, condenar. Eu sou como o senhor. Me dá um abraço, meu amigo. Eu faço isso. Eu quero te fazer um juiz. Me fale sobre ser juiz. Juiz? A profissão das profissões. Eu sempre quis ser juiz. Nunca tiro a oportunidade. Já pensou no dia a dia de um juiz? É legal? Tem que ter. Tem que ter. Por lá, um dia 40 anos pra você. Quando você liberar, você perpétua, você abre... Chega! Ainda é demais! Me lade se eu te mordo. Morde? Quem você é? Quando a morte é o pescoço, mordo... Os seus glúteos. Ah! Pensei agir. Provogação. Meu Deus, todos os meus anos... Eu tenho que ficar. Olho, mano, de decisão. Eu tenho que acusar a bolinha. Brinda aí! Vem, sacão! O cachorro caiu na metade da minha puta. O cachorro correu, mas eu... Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Fala, Chico. Você fica contigo. Fica. Eu preciso mexer na corrente. Depois eu deixo você ir na sua rua. Na sua rua? Pense! Na rua, diz pra gente. As pessoas ficam sufocadas. Ninguém fala contigo. Ninguém me cumprimenta. Eu me sinto muito sombra. Tão soncista. Não. Eu também. E você, Mauritinho? Você não. Mas não tem que ficar aqui na polícia. Aqui eu me sinto seguro. Ai, a experiência é tão legal. Aqui eu posso ajudar vocês na museu. Gente, eu sei fazer supositórios de muito miserinha. Quando hoje estão, sempre sabendo que eu já tinha sido mais. Agora, gente, o senhor sem se jogar na cadeira. Eu vou me jogar pela janela. E na hora que eu estou em espatifar lá embaixo, o menino vai perguntar. Que foi que me chocou? O que aconteceu? Eu vou dizer, poeieee! O porquinho, poeieee! Posta, calma. Tenta essa janela. Não me enxogue pelo valor do escar. Quando a mulher é pronto, tira a chaca. Me enxogue pela janela. Me enxogue pela janela. Tive enxogue nada pela janela. Foi a chaca que me liguei. Tira a chaca. Bota na mão que encorre. Bota na mão que encorre. Bota na mão que encorre. Bota na chaca. Bota na chaca. E por quê? Você não me enxogue pela janela. Tira a chaca que está. E vai me meditar. A flor dos desertos de maracujá. Também quero beijá. Mas se você não me enxogue é louco. Louco? Louco? O senhor não pode louco. Só tem um. Sou eu. E o senhor não pertence ao nosso sindicato. Que isso? Tem um. Dejorão, o casca. Doceja. Cubamo, upside my mind. Vem, vem, vem que ela não nos destina. Tudo bem Listo? Pinto. Tchau, valeu. Bufau! O que foi isso? Uma merda! 12, 16, 16 nações A gente pode ter que aparecer E eu tô cheio de vermelho A gente pode ter que sair Gabi-san! Comi! Comi! E a Parente? Ataca! Come on! Voí, voí! Cuidado! Acabou! 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 Ninguém vai perder? Mas tem um duelo aqui Alô? Como vai? Que 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 é? Alô delegado, como vai? O senhor quer falar com o governador? Está aqui do meu lado, o que o senhor quer? Ah, tá bom. O governador está falando, delegado, que não gosta do senhor É, o governador você falou Falou que o senhor ia terminar Não, não, não Já falou que o nosso senhor Vai aparecer aqui depois que você se encontrava É isso, governador, é isso Ah, o governador está me dando um soco na sua casa É isso, é isso, é isso Tem o que? Então você pega o equipamento do processo anarquista Ah, tá. Ele falou que processo é esse? O processo do juiz vem aqui amanhã investigar O juiz Marcos Maria Marivier Ah, tá bom. O governador vai pegar Ah, o arquivo e o senhor também Ele vai pegar a reforça Tá bem. Até logo. Até logo. Até logo, delegado Tchau, delegado Tchau, delegado Tchau, delegado Tchau, delegado Oi, delegado Ah, delegado Um juiz vem aqui Um juiz Vem aí O juiz vem aqui Eu iria me esportar Estar aqui Se eu posso eles acreditarem que eu sofri Tchau, delegado Tchau, delegado É aquilo, olha A consagração Seria o meu Oscar I don't know. I want to take a caddy. Robert Zerlake is my director. And what do we do with this going on? You! I want you forever! Agora? Gostaram? Um juiz tem um gesto Esse gesto é bom? Não é? Esse? Assim, ó Um ladinho assim Não? Não posso um ladinho? Esse aqui, assim, ó Sim, dentro do nariz Mas só pegando o nariz Ou eu tô tomando? Tá pegando? Tá, só pegando Aqui, ó Ó, o que? Ó, dentro do nariz Dentro do nariz Dentro do nariz, queijo, enfim Ó, até o gesto Vai levantar, até o gesto Vai dar uma foto Um sotaque Sotaque é óbvio Sotaque do que? Tô louco Vou ver se eu consigo, velho Claro Como é que tá? Como é que tá, cabelo? Compera o chingadão E a gente começa, me começa Parabéns Parabéns family Thank a lot Thank you It's a me And the idade que até Toca Minha And Uh Minha 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 O que eu posso falar? O que eu posso falar? O que eu posso falar? Varanda, pido, olha a gente com esse Hoje eu quero mais a julgar O que eu posso falar? O que eu vou falar? Eu falo o que? Vamos julgar as leis do tribunal, o que mais eu posso falar? Abre as corpos, o que mais? Dada da abertura, os oitenta da abertura Bater o anel Silêncio do tribunal e vamos de uma bela, acabou Hã? Dedição Hã? 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 Alva, ralho e soltura Hã? Réplica e pléplica Nete Hã? Eu não sei nem nato Fala! 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 Silêncio aqui embaixo! Fala! 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 Forza! Fala! Find out! Fala! 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 Mas aí não é o juiz que fala não? É o Cidadão! O Cidadão, o Cidadão! Ae! Ae! Vai, Norir! Ae! Eh... Molicista, os verdes, ele deram alguma coisa... En замar... E referidez ao sóculo do balão... É a favor dele! Quero que as duas boas coisas aí?! Mas não foi! Como é que você faz? Isso aí! Isso, então, me interessa. Você, pra fora! A mão é o louco. Pra sempre? Pra sempre! Ela tá lá embaixo? Ela tá lá embaixo? Ela tá lá de baixo. Apenas estão bancando o louco e ainda me perguntam sobre tudo. Oh, carizzo! Agora o meu maluco tava falando que você ia me encontrar aí ali, não! Caraca! Você mentira, pai? Eu te pego, meu irmão! Fica falando aí nesse tempo! Falei, foi lá embaixo de minha mão! Eu vou te pegar, meu irmão! Cuidado comigo, rapaz! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Um, dois, três... Ah, não! Não sei se você não me enxerga, não sei se você não me enxerga! Não sei se você não me enxerga, não sei se você não me enxerga! Não sei se você não me enxerga! Não sei se você não me enxerga! Ô, obrigado senhor! O que que o senhor fez da sua mão? Eu não fiz nada, eu quero também ter um senhor que está fazendo aqui na minha direção! Você está massageando a própria mão? Sim! É um sinal evidente de culpa... De insatisfação... De insuficiência... Sexual! O senhor tem problema com mulher! O senhor tem problema com mulher! Descobre! O senhor é bonito, sim! O senhor é bonito, sim! O senhor não é com mulher! É com homem! O senhor chocou o papel e o nome e botou o gato! Indignificado também que chapéu! Ah, desculpa o chapéu! Eu sou sensível que tem teatro na cabeça! O senhor não é? Não! Tá bom! O senhor poderia me enxergar a janela? Não! Tá bem, quando eu estou aproveitando para me apresentar! Sou o professor Márcio Maria Maripierre! Professor... Sou o professor Márcio Maria Maripierre! Primeiro Conselheiro do Tribunal Federal! Um juiz! Sim! E o quê? O senhor sabia da minha vinda! Para a revisão de inquérito do Paulo Alarquísque! O senhor é isso! É verdade! É verdade! O que é isso? O que é isso? Desculpe, é um tique que eu tenho na minha gana! Toda vez que alguém tenta me enxergar, o tique é parado! O senhor poderia repetir? O senhor sabia da minha vinda? Eu não sabia! O senhor sabia? O senhor sabia da minha vinda por quê? Eu resolvi adiantar a minha vinda para pegar os filhos meninos! Tá incomodado? Não! Vamos desmolver nenhum! Os primos! 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 O senhor quer que me enxergar? Eu quero! Não! O senhor do secretário! Há muita coisa para fazer! Sim, mas seria melhor ir até a sua sala! Você vai me enxergar! Eu vou e a minha! Você vai precisar de uma coisa para não ir para ficar! Sim, porém! Vai, vai! Vai! Eu! Na minha presença não se coxicha não! Fala se alto para todo mundo aqui! Desculpa, presidente! Tá bom? Se puder, se não puder também vai! 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 As obras do inquérito! O pobre inquérito? O inquérito está... Absolutamente... Não entendo, já não quero ver hoje, tá? Aqui jurisprudência! Hã? Jurisprudência! Devação premiada! Agora está bem que a noite está prestes! Fora TV! Confira! Aplausos! 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 esse agente insolente para as pessoas, principalmente seus colegas, onde é que já se viu? Chegou a dar um soco na cara... Ah, mas não perguntei agora no telefone que eu pego com o esposa, com o saltaqueiro, com o saltaqueiro... Eu vou parar com essa pianagem aqui dentro... Bom, agora está todo mundo de olho na gente, que esses malditos jornalistas que estão por aí fazendo audições ao nosso respeito, publicando notícias básicas, não fiquem com que essa porra nenhuma... O senhor falou quando eu quisermos, eu quisermos a rola e eu disse... Quem é jornalista? Quem é jornalista? Não, senhor jornalista, senhor secretário, não haverá comentário que nenhum do nosso voto é tranquilo. Eu me agradeço. E eu colaborarei, mas o senhor tem que tomar cuidado com esses seus votos dentro. Ah, é? Ah, porque ele é muito emocional. Ah... Ah, é... A gente está fazendo umas coisas também meio complicadas. Por quê? Então, quando eu cheguei aqui... Por quê? Foi melhor que você... Não, por favor! Eu quero saber. Eu quero saber. Ele está fazendo um absurdo cedo. O absurdo cedo? Ou eu cheguei aqui... Inicial ou massagiado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele massagiava ou não, mas é aí que começa. Por quê? Por quê? Não, não, não. Agora é o seguinte... Não, não. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Não, não é, não. Sim. Ele precisa vir pro psiquiatra. Por um senhor também. Mas não é o senhor. Ele é difícil. Eu tenho aqui comigo, professor Antônio Rami Ponto, psiquiatra, porque já é um gênio, tá? Ele disse que eu sou. Não, eu não sei o que é professor Marco Maria Maringel. Primeiro, o cilheiro do Supremo Tribunal. Primeiro, 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 primeiro. O cilete é chãozinho. Vamos sobre isso. É aquele, aquele, aquele. A coisa que realmente eu não sabia era. Ah! O Cilário do Supremo Tribunal. Hoje ele está aqui para produzir a revisão do inquérito da Marte do Antônio. Ah, mas é claro que eu sabia. Nós estávamos aqui justamente à sua espera. Então vamos lá, vamos lá, na noite, na noite inteiro, com a data do Sanzani, encontrava-se aqui um anarquista suspeito da sua possível participação no atentado aos bancos. A sua profissão era feo, viário, e ele subsistiam fortes indícios contra a sua pessoa, falaram-se mais do secretário. É, pois é, senhor, mas isso foi no primeiro momento, depois nós temos uma ajeitada aí. Então o depois vem depois, nós estamos no primeiro momento, depois o anarquista levantou-se da cadeira, atirou-se pela janela e esfaticou-se no sol, tudo isso. Tudo isso foi causado por um hack, 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 que consiste numa forte angústia-suicida, que possui pessoas sãs, quando tomadas por uma angústia violenta ou uma ansiedade desesperada, pela qual tem o suicídio comum e casal, é possível? Isso mesmo? Isso mesmo? Tá certo. Tá certo. Mas o que é que aconteceu com esse rapaz? Onde teve essa angústia desesperada? É isso que ele sabe, mas foi descanalizar vários aspectos. Vamos ao reconstituir a cena que é mais fácil. Que? Reconstituir o diabo a tudo revelado. Vocês vão ao botear o pinto aqui? Sim. Então todo mundo quer um reconstituir a cena, o senhor entra em cena, o pão? Eu? Chico, o senhor poderia deslocar com a sua famosa entrada? Que famosa entrada? A gente possam ter causado essa angústia desesperada do rapaz. O senhor deve saber do meu equilíbrio por esse momento. O quê? Eu não fiz com a nossa entrada nenhuma. Não. Ela deve ter sido apertura por uma outra pessoa, um vice, um colaborador, um outro funcionário daqui. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é que eu ponho aqui. Eu não sei se foi. Não sei se foi. Mas eu realmente não consigo entender o que é essa verdadeira obsessão de vocês fiz. De querer saber quem foi. O que foi? O que foi? O que foi? Eu não quero aqui. Todos nós, que fizemos, precisamos fazer uma tática para utilizar. Por isso, não vai fazer o que já não acontece, entendeu? Eu não vou ao do senhor. Eu vim aqui arrumar meu 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 teu amor e dá uma calcinha azul. E olha o que o senhor tem que fazer. Eu não vou ao do senhor. Eu não vou ao do senhor. Eu não vou ao do senhor. Não vou ao do senhor. Não vou ao do senhor. Eu vou ao do senhor. Silêncio Alô, ou se quiser, eu não me lembro, você quer algo que tinha depois? Sim, réplica, sim, réplica, eu não me lembro Bem, Silêncio, nós estávamos aqui nessa mesma sala e o anarquista sentado nessa caminha Nessa caminha Nessa caminha Nessa caminha O palco do anarquista sentou aqui Aí você vê Eu vou pegar você lá na pista Obrigado, obrigado, a gente está preocupado Você espera o piso Dois minutos Segue, só na pista É, foi certo É, foi quando o mundo terminar o movimento eu entrei pela porta com uma certa impetuosidade Tá bom? E eu vou agredir Não, 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 mas eu vou agredir verbalmente Eu disse Caracaista, fulgador Onde é que eu vou agredir verbalmente? Ah, mas não disse isso mesmo Mas é brincadeira Por favor, ó, ninguém acreditou, ninguém é burro aqui O que foi exatamente o que o senhor disse, pode falar Agora não vai querer falar de fuder, porra Ah, agora nós acreditamos Tá bom, foi ótimo O senhor já teve o governo do poder? Sim, senhor Uma vez só, né? Economidade está ótima Legal, cara, você é animado, hein Como o senhor conseguiu? Nós temos traumas Mas você colocou as bombas da estação Pombas e bombas Elas estão atentadas nos três, três, cinco, três Traumas, você tem desentendido? Você sabe muito bem do que bombas eu estou falando As bombas que vocês colocaram nos bagões da estação central Há oito meses, bombas Traumas Chega! Para, porra Vocês tinham traumas Eu não eram exatamente traumas Mas o delegado está explicando só algumas táticas Nós utilizamos com frequência Que eles usam O senhor deve saber muito bem A nossa função é interrogar os indiciados E para fazer com que eles digam a verdade De vez em quando nós utilizamos algumas táticas E raramente Uma vez ou outra Uma certa Violência psíquica No entenda Trouxe, ela mais pra cá Porque ele não é suspento atentado aos três Sim, mas agora ele já é suspeito do atentado aos três, senhor. É o quê? Evite atentado? É que era evidente que já que o iniciado era o único ferroviário na pista da região, o atentado aconteceu na ferrovia. Pois sim, o dedo sim, que tinha esse medo. Ah, claro! Claro! Sim. Ah, é o que atentaram a ferrovia com o ferroviário. É isso que tem? Isso. Ah, tá. Se fosse um atentado que fosse uma farmácia, tivesse sido o quê? Tivesse sido numa feira? Sim. Tivesse sido na escola? Aluno, pô! Aluno! Tô com medo, aluno! É tudo bem, é tudo bem! Sua lógica é muito boa, muito inteligente essa lógica. O anarquista sorria em crédito, parecia não acreditar nessas acusações. Quem disse isso? Quem relatou essa história aqui? Excelência, eu não sei de nada. Eu não estava junto. E aí, Excelência? O senhor? Meu bem, o senhor também disse, o que é que você deseja com medo? Colaborou por um ato suicídio? Mas isso está escrito aí, mas eu disse para isso. Não é tão rápido. Ele estava sorrindo em crédito, o que é que estava? E agora está com medo. Me perguntar aí. Como ele foi do sorria ao medo? Tão rápido, né? De uma... Olha, em cinco palavras, ele foi do sorriso primeiro. E sem risco. Vocês apressaram o processo com aquas. Não, 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 não. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que a polícia já mais encostou um dedo com o suspeito aqui na nossa delegacia. Obrigado, senhor. O quê? É direito da polícia fazer isso. O quê? É direito. Qualquer polícia do mundo faz isso, cara. Massagens terapêuticas dos candidatos. Muito obrigado pela convenção da polícia, senhor presidente. Eu não sei o senhor, mas faz pra cá, suspeito a tentar dar os planos... Massagem terapêutica! Massagem terapêutica! Aí o meu suspeito a tentar dar a... Massagem terapêutica! Massagem terapêutica! Massagem terapêutica! Massagem terapêutica! Massagem terapêutica! Se o senhor não, vai, 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 vai... Aí tem essa foto da minha intervenção. A nossa era de passagem, eu sou um anarquista. Mas, senhor, é um juiz. É, um juiz anarquista, é isso aí. Massagem terapêutica! Se o senhor não é colega, ele tem ótimas notícias pra você. Um ótimo, suspeito! Um ótimo, um anarquista! O seu colega, o seu companheiro, o seu companheiro, o seu companheiro, ele conversou tudo. Ele disse que foi ele que plantou nas ruas do trem, e disse mais, disse que foi você que plantou as ruas do trem, e disse mais, mas não é verdade? Não, claro que não. Mas não é que ele já chegou, né? O senhor é achou meio mau, fio? É, é... Ah, está bem. Ele tinha um sorriso virônico no rosto, ele suava no rio, tinha assim uma respiração entrecordada e uma tosse, uma tosse pacientíssica, não é? Então Paul, sim, tese! Agora estou com uma sonora de mim, então tá melhor agora? Então, vai! O Dani fazia o quê? Tau somente incrédulo, né? O Dani tosse! Respiração! E nunca me deixou chora. Não, mas aqui você foi chorada. Por favor! E pediu o cigarro, o cigarro foi acendido, fumando os carros juntos, ele deu a sua última tragada e proferindo a sua cérebro em frase. É o fim da Nathia! É o fim da Nathia. E se jogou? Não, não imediatamente. Os dois, o que mais que você disseram, o coronavírus quis. É que o álibi, segundo o qual ele teria passado a famosa táxi para tentar jogar no baralho no bar de Milão, caía para o terra. Não se sustentava lá. Então o álibi ele já não tinha? Não tinha. Ah, então nem mulher, senhor. Vocês tinham provas? Dizessem eles, é. Não eram exatamente provas, mas eram fortes indícios do que aquele elemento era. Provas! Não, senhor. Ah, não? Não. Como não? Vocês disseram para a imprensa que vocês tinham. Vocês mentiram para a imprensa. Isso não é legal. Vocês mentiram para a imprensa e para o povo, quando disseram que tinham o próprio. Vocês inventaram. E quem foi a ideia disso tudo? Quem inventou tudo isso tudo? São criativos, né? São criativos, né? São criativos, né? Talvez vocês tenham a oportunidade de fazê-lo Na cadeia O ministro da justiça, meu amigo pessoal Resumindo só Como exemplo, nós chegamos possível Para estabelecer a credibilidade Que a polícia perdeu Para ajudar vocês todos Vocês serão acreditáveis Dois cadeiras atuidados Estamos vendo o que deu emprego É claro, já está tudo na crise É verdade É a política, meus caros A morte do anarquista, João Paulo e Pomborosa Está todo mundo sedento por cabeça O Estado vai ter que lhes dar Mas por que justamente as nossas cabeças? É a política, meu caro Como diz? É como diz aquele ditado Aquele ditado? Aquele que todo mundo aqui sabe Mas qual é esse ditado? Aquele Aquele qual? Aquele lá Aquele lá qual? Aquele Qual? O ditado polonês O patrão O patrão atinge seus cães contra os japoneses Mas os japoneses se mexem com o rei O patrão atinge seus cães contra os japoneses Os gães? Os gães? O que? Sim, gê, 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 gê Deus Estamos aguinados e agora Isso é como você está aguinado Susana, não é? Suquem a gente, não é? Suquem a gente, amor? Agora nós vamos ter um número de bandoleta. Esse cara não deixa passar nada, velho. Aplausos Tchau, Eli. Vocês estavam em noção da festa? Sim. É porque vocês não estavam ouvindo nada agora. Obrigado galera, vamos continuar E tá todo mundo sacando que até aqui o Marinho Pó Toda a história do cara tem escrito isso em cima dos outros processos Não é um barato E ter feito disso uma comédia Que todo mundo se diverte, é uma loucura Vamos lá, vamos lá, vamos pegar daqui No momento então que o anarquista Todo mundo falou que é um ditado polonês É isso? É um ditado polonês Excelente, por favor, nos diga Nessas alturas Uns deu uma luz O que? Uns deu uma luz Um conselho Olha, um conselho Eu, a nível de vocês Eu, a nível de vocês, me atirava pela janela Vamos lá, se atirem os dois pela janela Entelação premiada Vamos lá, vamos pular Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular Não pulou por aqui Coragem, se joga Se deixa, ele vai pro rápido O senhor está pro rápido Eu sou pular, tá desesperado Tá no par Desesperado A sua careca está no vinho, mostra os fólios e espera Não se joga no meio Não, se deixa, ele vai pro rápido Rápido Não sou eu quem está empurrando É o cálculo Como assim? Se deixa Esperar Quem espera faz a hora Quem não espera faz acontecer O que o senhor disse agora há pouco? Comer Canalha Cundo Canalha Canárias, corrupções por todos os lados Com a única saída dívida O senhor Se jogar Cai Excelência Eu ainda tenho uma esperança Ótimo A esperança é a última que morre Vai o senhor Não vai de corpo Eu me jogo então Não, não, não O que? Eu vou me jogar E na hora que a gente vem estaternado lá embaixo De quem seria a culpa? Desses filhos da puta do governo Por quê? João Dória Não, porque primeiramente as pessoas se sentiam Criaram o lima da subversão, da desordem, do nele Já a necessidade de se criar um estado forte Nós todos somos de cabeça nessa ideia E daí, ó Eu vou me jogar Cada lixo a culpa seria toda minha Pode jogar, mas a puta é minha Porque eu inventei tudo Nada do que eu disse é verdade Quer dizer que Roma não quer explicar a da gente? Roma, nem pensam nisso em Roma A data vem há umas 80 vezes Provas, não tem propósito alguma Habe as corpos, alguém falou O ministro ama vocês Olha, vocês são as meninas dos olhos do ministro Tá brincando, tá brincando Eu tô brincando, meio ditado, é verdade O que eu disse é verdade O que eu disse é verdade? O que eu disse é verdade também não? O que eu disse é verdade? Como nós te induzimos a fazer Sim, não tenho provas, mas tenho convicção Serão indiciados por suicidarem o marquinhos Serão indiciados por suicidarem o marquinhos Excelente É uma outra versão do que aconteceu? O que aconteceu? É uma retratação na primeira? Não tem que acontecer a retratação Foi uma simples correção O que corrigiu? Apenas corrigiu o horário de tal equipe Qual equipe? Declaramos que o interrogatório aconteceu às 8h da noite E não à meia noite Vocês passaram tudo da minha noite para as 8h? Não, não, não O trato em si continuou sempre no mesmo horário À meia noite, invalhado Valiado Como na primeira versão Porque infelizmente, Excelência Havia testemunhas Ah Ele dizia no seu jornalista que estava no parque É Ele ouviu o parque superior do salto sábado Foi correndo até lá E amortou o horário que ele ia ter Então o salto tem que ter sido à meia noite Não tem jeito Não Mas o interrogatório é que vocês passaram em casa 8h? Ah, foi 4h de intervalo É de interrogatório e o salto Sim Por quê? Para francês e o Rápidos Que foi à meia noite quando foi o salto Não foi causado em vocês Claro Porque teve 4h de intervalo Então tem um jeito de dizer que são inocentes Ótimo Mas fala pra ele Muito bom, viu? É muito bom saber que a magistratura continua sendo a melhor linha da polícia Ah, digamos, como a curadora Ótimo Vou gravar que são inocentes Mas pra isso nós temos que provar com provas irreputáveis Que vocês vão causar rápido, né? Então, qual foi a última vez que vocês viram aí? Interrogatório É Então, quando acabou o interrogatório Ele não podia mais estar triste Senão ele se chogava Então ele estava feliz Você disse que ele estava bem sorrindo? Sorrindo é incrível Como eu disse aí desde a minha primeira visão Sim, foi aquela que eu procuro Ele estava ruim, né? Aí o senhor falou Porque eu sorria Que ele tossia Que... Vamos esquecer o chorado Vamos esquecer o chorado Então ele tossia Tossia Respira Falou a frase E não se chogou mais Não Agora ele está falando que ele não chogou Não Nessa aula É, não se chogou mais fora Por quê? Por quê? Por quê? Já sei Porque ele olhou no relógio E pensou Ainda são oito horas Se não, nem a noite Vou esperar umas quatro horas E daí eu me chogo Não? Excelência, por favor O senhor tem que se ater A segunda versão O quê? Na verdade Na verdade Nós tivemos tempo de vinceiro Para fazer com que ele mudasse de humor E com isso Adiaste os vizinhos Ah, você se casa aqui Acalmou com o rapaz Não Ninguém ficou aqui Ninguém acalmou Ninguém aqui nessa delegacia Não, não, não Olha só Ninguém aqui na arquidista Ele pode ficar sozinho quatro horas É Você ligando com as suas dores Sofrendo sozinho Você tinha que ficar O senhor tinha que ficar Não, Excelência Aconteceu mais uma vez Eu não sei de nada Eu não estava aqui É o momento delicado O senhor tinha que estar Então eu estava O senhor botou a mão no outro Rapaz O senhor tinha um gesto paternal Rapido Para acalmá-lo Mas porquê Porquê Para que o senhor Colocou É bem Muito difícil Já o senhor O senhor fez O cara Então o rapaz O que? O que? O que? O que? Apertou as pochechas O que? O que? O que? O que? O que? É bem sucedido Não 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 sei Nesse caso Eu acho É Sei né Nesse caso específico O senhor tem que ser Porque ele era anarquista, mas principalmente ele era um ferroviário. 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 Ele era uma profissão tão bonita. O senhor tinha trezinhos na infância. Eu tinha. Eu tinha. Um trezinho. Ele era. Ele era. Toma, foi. Ele deixou aquela fumacinha assim. Ele fazia perigo. Ele fazia perigo. O povo reconheceu o senhor. O amante dos ferroviários. O senhor acentuou a projeção de um esporte. O senhor colocou no novo. Sabe o que daí vocês fizeram? Praia da Marquês. Nesse momento, vocês cantaram pro anarquista. Vocês cantaram pra ele ficar feliz e não se chocar. Pelo amor de Deus, excelência. Cantar em limpa numa hora dessas. Não tem o melhor caminho dele. Tem sim. Dois policiais de respeito. Eu tenho muito respeito. Isso é ridículo. Não é ridículo. Não é ridículo. Não é ridículo. Tá bom. Não quer cantar no campo. Não quer cantar no campo. Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, tudo bem. Eu tô aqui numa questão legal, né? Todo mundo aqui gostando. Não quer cantar, não canta. Não quer cantar e não canta Não quer cantar Não quer cantar Não quer cantar Para que você é bobo Eles não gostam do Senhor Eles odeiam vocês dois Porque eles não reconhecem vocês dois Dois semelhantes Eles quando olham vocês dois Eles não tem seres humanos Duas pedras Quando eles veem vocês dois Eles veem dois blocos monolíticos Destituídos de emoção Quando essa galera maravilhosa Meu Senhor Sabe o que eles veem? Mago E o Senhor Granitinho Dois corações de pedra Incapazes de se sensibilizar Por outra pessoa Voou, voou, voou Na boa mesmo Na boa É o que vocês têm dentro É o que vocês têm dentro, cara É o que eu não sabe Isso ali, cara, não? Vocês não sentem nada Imaginem as manchetes Dois policiais Que apesar de não acreditarem O judiciado Cantaram pra eles Todo mundo poderia dizer Em todos os campos desse país Sabe o que as pessoas Podiam dizer? Sim Essa é a polícia que eu queria ter Cara Uma polícia Que canta Mas tudo bem, né? Tá tudo bem? Tudo bem Não quer cantar? Não quer cantar? Pronto Acabou pra mim Tô tranquilo Tô favorável Caminhando 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 São os anos de guai Pra assustar Nos botão Caminhando Caminhando Quer dizer, vamos lá A missão maestra se prepara Eu sou o anarquista Nas escolas da sua Eu pus seus cruções Vai maestro Mas essa música é Caminhando E cantando Caminhando E seguindo a canção Vem pra nós Embora Que esperar Não é saber Quem sabe Qual é a hora Que a gente espera Acontecer Vem pra nós É a hora Que as pessoas Cargaram isso Mas essa música É Tensinho E